Hoje eu vou mostrar para vocês como desativar a sua conta do Facebook de forma fácil usando o computador. Acredito que funcione também em celular. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em cima no ícone da sua foto, tá? Do lado direito. Bom, feito isso, nós vamos clicar aqui em configurações e privacidade e depois em configurações. Nessa nova tela aqui que vai abrir, nós vamos ir em ver mais na central de contas aqui em azul. Clique aqui. Vai aparecer aí um novo menu. Nesse menu aqui, nós vamos clicar em dados pessoais e vamos vir em propriedade e controle de contas. Aqui, vamos escolher a opção desativação ou exclusão. Vai escolher qual conta que você quer desativar. E aí você vai escolher se você quer desativar ou excluir a sua conta. Como no meu caso é apenas mostrar para vocês como desativa, eu vou escolher aqui então desativar. Vou clicar em continuar. Aqui, se você tiver alguma página, você pode só dar continuar. Aqui, você tem que colocar a sua senha, tá? Coloque aí a sua senha e dê um continuar. Bom, essa aqui é a última etapa. Você vai escolher aqui qual motivo você quer desativar. Eu recomendo que você escolha outro porque alguns motivos aqui fazem sua conta se reativar automaticamente após um tempo, sendo que aqui no outro, ela não reativa até que você tente logar de novo. Então, vem aqui em outro, escreva qualquer coisa e escreva aqui continuar, não, e clique em continuar. E aí, sim, você vai desativar a sua conta até que você logue de novo nela, beleza? Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Se eu te ajudei, deixa um like, se inscreve aí. Até mais.